Vitor, como isso impacta essa relação? Ju, a relação diplomática, ela é realmente impactada de uma forma muito significativa. Do ponto de vista econômico, eu concordo com o Pedro que esse impacto, ele não deve ser sentido, até porque Milley provou que é um bravateiro, porque num primeiro momento, inclusive, ainda durante a campanha, disse que não negociaria, inclusive, ia romper relações comerciais com países governados por, abre aspas, comunistas, como ele classifica o presidente Lula. Só que, de fato, a Argentina precisa muito do Brasil. É o primeiro, perdão, é o primeiro país que envia, que exporta produtos, alimentos para a Argentina e a Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil. Então, é uma relação que ela tem que ser diplomática, ela tem que ser equilibrada e ela é essencial para os dois países exatamente pela importância comercial que os dois países têm. Agora, como disse o Pedro, essa relação, vamos dizer assim, tensa entre Brasil e Argentina, ela já vem do último governo. Eu lembro, Ju, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, enviou para a posse do ex-presidente argentino Alberto Fernandes o vice-presidente Hamilton Mourão. E o mesmo acontece agora quando a Argentina, quando o Milley assume na Argentina, Lula envia o chanceler Mauro Vieira. Também não compareceu à posse de Javier Milley, até porque, sim, houve um distensionamento ali, houve uma tensão desde a campanha, né? Inclusive com o Milley se posicionando de uma forma muito ostensiva contra o presidente Lula e também esses governantes supostamente comunistas. Agora, eu disse que Milley comete mais uma bravata porque, além de, evidentemente, não romper relações comerciais com o Brasil, Milley fez uma série de promessas que ele não deu vazão e não conseguirá dar vazão. Por exemplo, a proposta de extinguir, de acabar com o Banco Central e dolarizar a economia numa tentativa exatamente de controlar a principal mazela da Argentina hoje, que é, de fato, a inflação. Então, é claro que, do ponto de vista diplomático, é muito nocivo que dois países que são parceiros comerciais importantes tenham uma relação estremecida por parte de seus governantes. Agora, do ponto de vista comercial, não vai ter nenhum impacto, até porque Milley não vai dar vazão a, por exemplo, parar de negociar com o Brasil comunista que ele vê lá da Argentina.